E um pouco mais cedo, o nosso produtor conversou por telefone com uma das testemunhas do acidente, o empresário Elias Ramos. Ele entrou na água e tentou salvar as vítimas da queda do avião. Acompanhe o que ele disse em detalhes. Então, eu fui e peguei minha lancha para ir lá averiguar se tinha acontecido mesmo. Aí, chegando lá, o pessoal do bombeiro já estava dentro da água. Tinha pouca gente dentro da água. E, como precisavam de ajuda, a gente caiu na água, né? Como fugiu no funcionário do bote, caiu mais grande na água para ajudar ele. Aí, logo quando a gente chegou ao pé do avião na água, a gente já percebemos que tinha uma moça viva ainda na parte de trás, né? Que ela batia no vidro da janela do avião para ver a mão dela. Então, a gente concentrou os postos de mel, né? Porque o resto do avião estava tudo para debaixo da água. Tentamos quebrar o vidro, não conseguimos. Aí, tentamos amarrar o avião por baixo. Tentar levantar ele com o lixo do barco, também não conseguimos. Então, a gente começou a perfurar a suzelagem do avião. Para poder passar com a mangueira de oxigênio, para ela poder prolongar um pouco mais, né? E, quando a gente conseguiu perfurar a suzelagem, a gente colocou isso tudo e ia mantendo contato com ela. A todo momento, ela respondendo. Ela pedia socorro, a gente pedia calma para ela. Que a gente, calma, calma. Ela falava que não aguentava mais, a gente pedia calma. Aí, quando a gente conseguiu perfurar a suzelagem do avião e passar com a mangueira de oxigênio, ela já não respondeu mais. Eu tinha passado quase meia hora que ela não respondia. Aí, meio que a equipe que estava dentro da água ali, meio que deu uma desistida, né? Aí, foi que deu a... Começou a chegar o pessoal do... Começou a mais de resgate, né? Então, quando começou a chegar esse pessoal aí, aí eu me retirei da água também, porque eu estava queimado de peruzão, entendeu? A gente queimou o peruzão, a gente não... Desde que a gente chegou, a gente caiu dentro da água. Não caiu preparado para cair dentro da água, né? Aí, chegou a ordem do oficial da bombeira lá do Rio e mandou a gente parar até eles chegarem, né? Aí, a gente parou. E você conseguiu enxergar essa mulher que pedia pela ajuda de vocês? Eu só consegui ver a mão dela na janela. A voz dela, aparentemente, era de jovem. E eu não vi o rosto dela, não, mas eu vi a cabeça dela, né? Depois, quando a gente tentou levantar o avião um pouco, eu consegui ver um pouco a cabeça dela. Eu percebi que ela já tinha falecido. Quantas pessoas estavam na água no momento que você chegou? Na hora que eu cheguei, tinha duas. Tinha dois bombeiros dentro da água. Aí, caiu eu, mais uma funcionária, quatro, e depois começou a chegar mais gente, né? Que testemunho assustador, né? Muito obrigado pelas suas informações, Elias, e parabéns pela sua atitude corajosa.